Duda, nós vamos começar o segundo bloco, né, de filmagem. Aí eu gostaria que o senhor falasse livre, que o senhor falasse da Ponte Fernandinho, que o senhor falasse dos jogos, dos cabocinhos, daquela... do comissariado, da delegacia, de como era o corpo de Nezinho. O senhor pode falar aí à vontade agora, certo? Agora é tudo seu. O comissariado não era ali. Quando eu cheguei pra aqui, o comissariado era na Pitangueira. E quando o comissariado não era o Pipi. Ali, tinha pela casa, mas não era. Foi comissariado, vim pra casa. A Ponte Fernandinho, era ali por onde era a zona bezerra, a estação. Era por ali, passava um canal de maré pesado ali, pesado. Não tinha essa cidade alta aí, não tinha. Era a maré. Era a maré. A maré cruzava da Ponte Fernandinho, abençava aqui a louca do Sof e emendava aqui na Alemanha. Aí passava na Ponte Ceu Viu. Que é uma ponte que eu falo muito aqui e quase ninguém se lembra da Ponte Ceu Viu. A Ponte Ceu Viu era uma ponte pequena que passava os botes por debaixo dela com água vazia aqui no posto.